E esse forgado vai ficar só na biturneira? Você que falou que eu podia vir trabalhar do Ersaca, eu pra mim nem vinha essa balaçada. Mas essa biturneirada aqui já tá, né? Olha a situação da minha luva, o cimento parte dos dedos. Nossa senhora, já tô com os dedos no vivo. Eu já dou, faz hora, faz hora. Só confiote de vocês, tem mais três biturneiradas, temos que encher essa laje aí hoje. Tô cansado dessa orinha seca. Vai ficar só sentado e outro lá só mandando. Vai embora pra Santa Catarina. Tudo que vai por lá fica rico. Você não pode ir cara, tem que encher essa biturneira antes. Não, vai embora da... Pra Santa Catarina. Tchau pra vocês. Se eu soubesse que Santa Catarina era tão bom assim, eu tinha vindo antes embora. Vem embora pra cana. Nem o pau já. Hoje é café no bico seco. O dinheiro não tá dando. Olá! Quem tá vortando lá? Ai zói sonho. Ai zói tigrão um ano depois, garanto que vai pedir emprego de novo. Bora baixo. É, vortou da Santa Catarina? Pois é, vortei. Não deu lucro lá, não consegui serviço. Só vim com seis fios prontos. Ué, mas o homem ficou um ano e veio com seis fios prontos. Quem que se casou? A grávida de Taubaté? Não, já peguei prontos quatro. Ah, bom. E daí fez dois. Teve gêmeos? Gêmeos. Me diga, Tonho. Por que que você vortou lá? Não conseguiu ficar rico? Não conseguia. Mas isso era a vista, né? Os caras têm essa ilusão que vai ficar rico lá. Vorta tudo assim, ó. Pelo menos troquei de roupa. Eu sei se comendo uma roupa tão... e nem a laxa terminada, hein? Vamos ter marcha então. Ajuda nós, hein? Vamos. A prisão é você mesmo. Nossa, pia, ficou rico, ó. Mas é porque é rico. Veja a caminatona que eu estou a Hilux aí e montei uma empresa em Santa Catarina, J.A. Empreiteira, de mão de obra. Nossa, certo, tá aí. Mas já é uma vaga de emprego lá de nós? Tem. Nossa, mas que cidade que é lá? É Luizal. Santa Catarina. Essa cidade é bonita, né, cara? Bonita, cara. Vamos, cartelar com o seu louco pra lá? Fazemos. Vamos agarrar com o rico também. Pia, nós vamos ficar rico. Nem vamos trocar esse troço que vamos tomar brama agora. Você paga umas bramas pra nós? Claro. Não, 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 não. É o rico, vamos ver, eleve! Existe bruся próprio. Legenda por Sônia Ruberti